Agora vamos até a Ilha do Fogo e dizer que a Comissão Municipal da Saúde e a Câmara de São Felipe estabeleceram como meta reduzir a zero os casos de dengue naquele município até o próximo mês de dezembro. Num encontro que contou com a participação do presidente da Câmara de São Felipe, Nuias Silva, foi definido um conjunto de estratégias para combater o mosquito transmissor da doença. A Delegada de Saúde de São Felipe, João Alves, mostrou-se preocupada com o aumento de casos, mas também pelo fato de um maior número de casos contabilizados serem do tipo 1, que além de apresentar sintomas diferentes, deixa toda a população vulnerável, mesmo aqueles que contraíram no passado dengue de tipo 3. Segundo a mesma, nas últimas três semanas, as estruturas de saúde registraram aumento de casos e neste momento São Felipe contabiliza um acúmulo de 806 casos suspeitos e 386 confirmados pelos exames laboratoriais. Os bairros de Congresso, Santa Filomena e LEM, detêm maior número de casos, mas a dengue está espalhada por diferentes localidades das zonas norte e sul do município. O presidente da Câmara Municipal de São Felipe, Nuias Silva, quer o engajamento da Comissão Municipal da Saúde e das demais instituições, inclusive a Câmara, na luta contra mosquitos para atingir a meta de zerar ou chegar à situação de casos residuais de dengue até dezembro, para que as pessoas possam passar a época festiva livres da doença. Para vencer a luta contra o mosquito, disse que a Câmara já reforçou a equipa de saneamento com a contratação de mais de 17 trabalhadores que vão procurar os bairros para limpeza. Contudo, reconheceu a necessidade de mobilizar reclutas para ao menos duplicar o número de reforço para o saneamento, de modo a cobrir a cidade e o interior do município, sobretudo com limpeza das raveiras. Para o dia 30 de setembro, ficou programada uma reunião alargada com participação de entidades públicas e privadas para assinar a estratégia de combate a mosquitos, sobretudo depois das chuvas caídas esta semana na cidade de São Felipe e um pouco pela Ilha do Fogo. Obrigado. Obrigado.